Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, já faz um tempinho que eu não comento as revistas mensais Disney da editora Culturama Isso não significa que eu deixei de ler, isso não significa que eu deixei de pensar e de querer Disney aqui no canal, nada disso Inclusive, teve vídeos aí sobre praticamente todos os grandes almanacs, especiais temáticos Os últimos dois que estão aqui na minha mesa para serem comentados Mas acabou que o meu foco foi essas revistas bimestrais e não as mensais Por quê? Porque eu pensei um modelo que eu acho que vai ser mais legal para falar sobre as mensais Inclusive, eu já adotei esse modelo num vídeo, testei, achei legal e agora acho que a coisa vai fluir melhor Qual é esse modelo? E o que ele difere do que eu fazia antes? Antes eu pegava todo mês, por exemplo, mês de setembro, mês de outubro, mensais culturamas de setembro, mensais culturamas de outubro Isso acabava sendo legal, mas eu percebi uma coisa, isso acabava chegando, só que a gente estava interessado naquelas mensais E acabava, às vezes, não sendo tão provocativo a quem poderia vir a descobrir essas mensais Então, o modelo agora é o seguinte, eu vou pegar cada revista mensal, ler alguns meses e apresentar essa revista mensal E devo fazer isso recorrentemente Então, por exemplo, hoje o vídeo vai ser sobre o Pato Donald Daqui a alguns meses eu devo fazer outro vídeo sobre o Pato Donald, pegando números subsequentes, tá certo? Que números de Pato Donald eu vou falar hoje, falar como é que está a revista Vão ser os números 25, deixa eu mostrar a capa pra vocês 26 e 27 Isso aqui é de maio a julho, né? Maio a julho de 2021 Bom, pra quem não tem noção nenhuma da revista do Pato Donald, como é que ela funciona no Brasil É o seguinte, essa revista é um mix, então ela tem diversas histórias aqui Ela tem histórias mais curtinhas, às vezes de 5, 10 páginas, histórias um pouco mais longas, de 20, 30 páginas Ela é um mix que traz histórias do Pato Donald, mas também de personagens ligados a esse universo de Patópolis Tem, por exemplo, histórias do Peninha, tem histórias dos sobrinhos Tem histórias da Patada, que é o jornal do Tipatinhas no qual o Donald e o Peninha trabalham Enfim, esse universo que gira em torno do Donald aparece nessas revistas A revista é mix, como eu disse São sempre histórias completas Nunca uma história vai continuar na edição seguinte E no contexto das histórias Disney A gente pode falar que há dois tipos de trama Aquelas mais simples, focadas na piada Focadas em sacadas realmente mais simples E aquelas que possuem camadas Aquelas que provocam, às vezes, o adulto a ver além E que também, claro, não provocam só o adulto Elas têm um conteúdo que a criança vai acessar Mas dependendo da fase, você acessa uma camada distinta Enfim, nessas três edições Na 25, na 26 e na 27 A prioridade foram essas histórias mais simples Mas há exceção Na edição número 26, essa daqui A última história É uma história que traz uma questão Bem interessante Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar Porque eu não marquei a página É uma história que... Na verdade, são duas histórias que têm essa pegada Mais de camadas Eu falei errado É a última história da edição 25 A última história da edição 26 também é legal É a próxima que eu vou comentar Mas a última história da edição 25 É essa daqui Donald Férias Virtuais O que nós temos nessa história? É uma história que faz uma crítica À cultura contemporânea Nós temos o Donald vendo fotos do Gastão Do primo dele sortudo De férias E fotos do Gastão fazendo coisas grandiosas E o próprio Gastão aparece pouco Ele aparece nas fotos E ele fica com inveja Não do que o Gastão está vivendo Mas do que o Gastão está mostrando Olha que interessante Ele fica com inveja do exibicionismo do Gastão Então o que ele resolve fazer? Ele resolve tirar fotos Do ambiente dele que é mais simples No quintal Mas que emulem E que pareça que ele está vivendo Coisas mais grandiosas E a história segue E ele acaba não valorizando Aquilo de bacana que ele vive nas férias Reparem É uma cutucada na cultura do exibicionismo Que nega a realidade Isso está nessa história Bem colocado Como eu disse Há também a história da edição 26 Essa é uma história do Guinho Do Luizinho com o Donald A história é intitulada Procura-se um tio desesperadamente O que temos nessa história? Os sobrinhos pegam no pé do Donald Eles brigam com o Donald Implicam o Donald Fica com raiva deles E eles dizem que vão achar um tio melhor O Donald não acredita nisso E aí um lado vai aumentando a aposta Até que as crianças resolvem sair E cada um vai procurar o tio Patinhas Outro Peninha e o outro Gastão E o Donald fica sentido com isso Ele fica sofrendo Com medo das crianças o largarem E acharem um tio melhor que ele E a história Ela fala sobre as imperfeições familiares E sobre como é que Mesmo nossas imperfeições O amor aparece Bem bonita Bem bacana Essa história Essas são histórias Como eu disse Dessas que tem uma camada Que funciona quase como uma fábula Como uma fábula Reparem A lição é acessível às crianças Mas a reflexão Colocada para o adulto Claro Vai ser maior Uma outra coisa que é legal Aqui nessas edições Foi o Gastão O Gastão naquela história do Donald Ele não aparece tanto Ele não aparece Só aparece nas fotos Mas há outras histórias Que versam sobre ele Sobre como é que Sendo sortudo Ele é relativamente infeliz E ele inveja um pouco O primo mais pobre dele O Donald Pelas relações Que o Donald tem Só que ele não tem Coragem De manter relações Com o Donald Porque ele tem medo De perder a própria sorte Enfim São histórias desse tipo Há histórias Tanto produzidas na Itália Quanto histórias Produzidas Na Dinamarca São os dois grandes polos De produção da Disney Hoje Essa aqui por exemplo Donald Peninha Tubarões Tubarões da notícia A história da patada A história do Corrado Mas tanto homem Uma história italiana E gente Uma coisa que eu acho Que vale a pena dizer É que a gente Que lê quadrinho Há mais tempo A gente tem tanto Uma luta Pela legitimidade Dos quadrinhos O quadrinho Como linguagem O quadrinho Como local Onde todo tipo De história Pode ser contada Que a gente Lida muito Com essa fala Essa fala preconceituosa De que a quadrinho É coisa de criança E a gente Responde dizendo Não, o quadrinho Não é coisa de criança O quadrinho Não é coisa de criança E a gente quer tanto Mostrar o potencial Adulto Dos quadrinhos E só que Às vezes nisso A gente acaba esquecendo Que quadrinho Também é coisa de criança Então o melhor Que a gente poderia dizer É que quadrinho Não é só Coisa de criança E às vezes Um quadrinho Que é infantil Um quadrinho Que é infantil Traz também Certa alegria E certo prazer E certo prazer A um adulto Vez por outra Eu recebo mensagens Aqui no canal Não é raro Que isso aconteça De pais Me pedindo Indicações De quadrinhos Para os filhos Recebo isso Tanto no contexto Pessoal De amigos Que sabem Que eu tenho canal Sabem que eu curto quadrinho Mas recebo também Mensagem Gente aqui Alessandro Fala aí Faz um vídeo Sobre indicação De quadrinhos Para criança Estou até preparando Esse vídeo E eu vou dizer o seguinte Essas três edições Que eu mostrei aqui Do Pato Donald Tem uma pegada Legal voltada Para criança O presentee esses dias Um box Da Culturama Por uma criança Os pais ficaram Bem contentes Porque a criança Já conhecia os personagens E ela curtiu Aquela Aquela leitura Falando daqui Das histórias Que estão aqui As histórias Do Pato Donald Elas são muito focadas Na personalidade dele São tramas Tipo de sitcom Tipo de sitcom São a personalidade E as relações dele Que estão no primeiro plano É diferente das histórias Do Mickey Que eu até fiz um vídeo Aqui apresentando também Nas histórias do Mickey O foco não é a personalidade Do Mickey São as aventuras Que o Mickey vive São as aventuras Que o Mickey enfrenta Como detetive Como jornalista Como aventureiro No Pato Donald O foco não é esse Ele é um cara resmungão Ele é imperfeito Ele é cheio de defeitos Mas ele ama os sobrinhos Ele é fiel à família Ele é o arquétipo Do homem comum É isso que é O Pato Donald Enfim, minha gente Está aí Uma apresentação De como é que está A revista do O Pato Donald Hoje Se for falar aqui Da materialidade Da revista Chovendo molhado Eu acho A revista da cultura Muito bem feita Muito bem feita Tem um papel Offset A impressão é boa As mensagens São muito bem cuidadas Pelo menos Esse é o meu olhar Esse é o meu olhar Sobre as revistas São bem Bem trabalhadas mesmo Quando a gente olha Essa questão de revista mensal A coisa de uma revista Tipo Produzida em grande escala Eu acho que a Kulturama Mostra um trabalho Muito legal Mostra um trabalho Muito bom Enfim, minha gente Esse aí É meu olhar Você concorda comigo Discorda de mim Bota aí nos comentários Não deixa de colocar Aí nos comentários Não Compartilha Quem sabe mais gente Aí não descobre O Pato Donald Não tem interesse Leu na infância Gostaria de ler hoje Ou quer apresentar Para os filhos Bom Aí As justas adultas Da Disney Mais focado no público adulto A justa mais adulta Da Disney hoje Publicada pela cultura É meu olhar Bimestral É o grande Almanac Disney Essa A grande maioria Das histórias São essas histórias Com camadas Que eu falei Enfim, minha gente É isso que eu tinha Para dizer Espero que você tenha Gostado do vídeo Curte, comenta, compartilha Lembrando do link Da Amazon Que está na descrição Do vídeo Caso você vai fazer Alguma compra Nessa loja Entrando por esse link Isso ajuda demais O canal A se manter A melhorar É isso Bom O canal tem custos E Até esse momento Ao menos A forma de De manter Isso aqui É esse link patrocinado Qualquer compra Você entra lá E for comprar um computador For comprar um livro For comprar um gibi Entrando por esse link Se ajuda demais O canal Vou deixar tanto o link Geral dessa loja Quanto o link Para os quadrinhos Da Kulturama Que são vendidos lá Enfim, minha gente É isso Valeu por ter assistido Paro por aqui Um abração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau